A CIDADE NO BRASIL 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 Pra você não mexante E não mexe qu PK Então Intelligence A boca meetings Nem voltar então Nesse-vimento Te diz brilho Você psiquiatra Eu não mexe Você pegue Linde pra ambar alheio, quando morreram na batedha Quem merrice chegou, pegou a riqueza Comste preciso, pegamos e senti Pois não é o mundo Des Tunc's, des covered! Des Tunc's! Des Tunc's! New manаничam Des Tunc's! Des Tunc's! Des Tunc's! Des Tunc's! N Manchester C вроде E não vai buscar 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 Em um corpistóol Nanghanapam sila, basa-ba-sa-ba-sa-dala Tila miserba, tomahoy, germinig, batulha Mabata, umatigo, anakagermi-sa-dala Nangkasayaguda, ilan na nao naminan Sila mung agi, pagkatanggadaan Teka na sila, sirbatuan ka sa adba Ibora nang sinyasang sila dahil utuman Papapdol, maunay nilang nakandang Pakingugain mong corpistóol O corpistóol Papapapdol, corpistóol Papapapdol, corpistóol Papapapdol, corpistóol Papapapapdol, corpistóol Papapapapdol, corpistóol Papapapapdol, corpistóol Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E aí 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 E aí